Mano, conta essa história aí. Você falou que tá com a cirurgia. Não foi nada a ver com corrida, né, mano? Foi nada a ver, cara. Foi muito doido, porque... Nossa, eu acompanhei no Instagram, naquele eliteio, mano. Falei, puta, o cara quebrou a perna, mano. Cara, pior que eu sempre pensei isso, sabe? Sabe o negócio que sempre... É tipo o cara, o médico que perde um dedo, saca? Eu sempre fiquei pensando... Eu tenho moto ainda, pus à venda já. Sempre tive moto, eu andava de moto e falava assim, caralho, eu sou muito cabaço, né, meu? Um dia eu vou cair dessa porra, dessa moto. Vou quebrar a perna, vou ficar seis meses sem trabalhar. É, sabia que jogador de futebol, esses caras que tem uns patrocínios, é no contrato, tipo, ó, você não pode fazer esporte radical. E eu pensei nisso, eu falei, mano, como que ele... Jogando, eu teria o maior medo de quebrar alguma coisa. Mas cara, quem quebra a perna jogando tênis, velho? Me fala. Como que foi a brisa, mano? Eu fui jogar com o meu filho, caralho, que é... 26 anos mais novo que eu, né, velho? Eu quis jogar de igual pra igual. Aí uma hora eu fui dar uma deslizada numa bola. Aquelas do Guga. É, eu fui pra rede, cara, fui pra rede. E ele me deu um lobby por cima. Aí eu voltei pra pegar, eu tava muito rápido, e eu chegava na mureta da quadra, saca? Então eu dei uma deslizada pra frear. E aí o meu pé parou no Cybro, e o corpo foi... Puta merda. Cara, e na hora eu já saquei que tinha dado merda, sabe? Pergou legal, né? É, foi, o rosto pra fora, o pé pendurado pro lado, assim. Horrível, cara. Horrível. Você falou da moto, eu já achei que era da moto, mas não era, velho. Eu tô vendo tênis, cara. Foi surreal, cara. Aí eu caí no chão, fiquei gritando, não sei o que. Aí ele atravessou a quadra, assim, ele olhou pra mim e falou... Quebrou, cara. Eu tô ligado. Tava pra fora, né, cara? Eu tô ligado. Falei, vai lá, chama uma ambulância. Vai lá, pede uma ambulância pra mim. Aí atravessou um outro cara que tava na quadra do lado. Levanta aí, Gustavão. Vai, para de fazer cena. Na hora que ele viu a parada, ele... Aí foram, chamaram uma ambulância pra resgate, né? Aí botaram no resgate, me levaram pra Soban. Aí, cara, eu não tinha visto ainda, saca? Eu não tinha visto, porque o cara cortou a meia, o tênis da minha perna, e eu não tava olhando, cara. Falei, eu não vou nem olhar essa porra, cara. Aí me botou na maca. Aí na maca tava tudo enrolado em faixa, não sei o que. A hora que chegou lá no PA, cara, que eu tava esperando o médico pra vir, o cara tirou a parada, assim, que eu vi o pé caído pra um lado aqui, o osso pro outro lado, cara. Nossa, velho. Eu falei, mano, eu, cara, eu vou ficar um ano fora, sabe? A hora que eu vi, eu falei, um ano. E tinha uma maratona maior importante, né? Pô, tinha um ano. Eu tinha sete maratonas marcadas pro segundo semestre agora. Que você até foi num pico muito irado. Foi aqui no Brasa, né? Que você foi de carro, não foi? Eu, qual? Sei lá, que você se machucou e você tinha uma maratona... Ah, sim, eu tinha um cem carro. De um evento. É, a gente ia fazer cem quilômetros. Eu ia correr cem quilômetros. Eu ia correr cem quilômetros. Tá. Tá, tá, tá. Então não pode afastar ou tem que afastar? Não, assim, colar assim é porque deve ser algum probleminha. Tá bom. Mas nós vamos melhorar aqui, galera. Então você ia correr a corrida de 100k. Eu ia correr 100k no fim de semana seguinte. Era até um patrocínio que você tem, né? Era um... É, não, não era meu patrocínio. Era uma das marcas, era patrocinador nosso do canal. Aí eu ia fazer esse 100k. Aí já era, né? Já era todas as provas do segundo semestre, né? Puta, tem previsão de voltar? Então, aí quando eu achei que ia dar um ano. Aí o médico falou pra mim, ó, em seis meses você tá correndo. Caramba. É, eu vou botar... Porque eu fiz uma cirurgia, botei uma placa de titânio, nove pinos, um parafuso. Puta, é horrível, cara. Se eu mostrar a minha perna, vocês não acreditam. Tomei 40 pontos na perna. Aí o cara falou, seis meses você tá correndo, três meses pra você botar o pé no chão. Botei o pé no chão com 30 dias. Chegou andando. Chegou andando, mano. Pra o quê? Hoje faz 52 dias. O corpo tá trabalhando da hora, né, mano? Mas eu também tô ralando, cara. Eu vou todo dia na física, saco? Eu fico duas horas lá.